Beleza pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade ao nosso trabalho de criação no AutoCAD e vou estar fazendo práticas, estaremos fazendo exercícios sobre o comando Trim. No vídeo passado, se você não viu, vou deixar aqui o link da playlist, onde você pode estar acessando esse comando, essa videoaula, o comando ali, você vai estar aprendendo as características dele, as suas funções, como executá-lo, beleza? E eu vou estar iniciando hoje uma série de vídeos sobre o comando Trim, onde nós estaremos fazendo exercícios, hoje no caso do vídeo estaremos fazendo três exercícios e no próximo vídeo mais exercícios, só que com o grau de dificuldade, elevando o grau de dificuldade dos exercícios, onde vocês poderão estar praticando aí, para ter o domínio sobre esse comando, entendeu? E ajudá-los aí nos projetos de vocês, onde vocês estarão fazendo seus desenhos, tanto mecânico, como desenho civil, beleza? Na parte elétrica também, gente, vão estar fazendo aí seus projetos. Eu já estou aqui com o AutoCAD aqui na tela aberta, eu já estou com o desenho na tela, vamos dar início então ao vídeo, beleza? Segue aí, pega a visão. Então, pessoal, essa aqui é a nossa peça, né? É uma peça de fixação, onde eu tenho furos aqui, no caso eu posso estar fixando aqui, com duas partes aqui, que eu posso estar com o parafuso ou com o rebite aqui, fixando outra peça aqui, onde ela pode, móvel aqui, né? Eu faço uma camisa aqui, onde eu prendo aqui, e uma peça que móvel, ou mesmo fixar uma peça, né? Uma parte aqui, posso descer a outra parte aqui fixa aqui e outra aqui, beleza? Tem várias funções para essa peça aqui. No caso aqui ela está em 2D, nós estamos tendo uma visão dela aqui superior, tá? Onde eu estou, está vazado esse furo aqui. Então, eu vou estar fazendo essa peça aqui e depois eu aconselho a vocês a estar fazendo também, né? Parando o vídeo e tentando fazer aí. Eu vou fazer aqui, pessoal, da seguinte forma. Eu posso fazer esse círculo aqui, ó, esses furos aqui, que são os círculos primeiro e depois fazer o central, ou posso fazer o central e puxá-lo para cá. Por quê? Porque eu tenho a dimensão dele aqui em cota, beleza? Essa, a cota dele aqui. Essa distância daqui aqui está de 150 milímetros e desse aqui, ó, menor para cá está com 75, beleza? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo círculo, tá? Eu vou estar utilizando outros comandos também, né? Para facilitar aqui e de acordo com o decorrer da atividade aqui vocês vão vendo aí, beleza? Então, eu vou acessar aqui o comando círculo, né? Círculo. No caso aqui, ó, eu vou só alinhar ele aqui, cada vez na direção. Então, eu tenho ali um círculo, pessoal, com um raio aqui, ó, você pode reparar, um raio de 10, beleza? O menor. E tem um círculo maior aqui com raio de 25. Então, eu vou fazer o círculo central primeiro. Vou botar 10 aqui, a gente está 10 e entra, beleza? Vou dar enter de novo, vou botar o comando, reparem que ele não está pegando aqui, ó, o centro aqui onde eu quero, porque ele está desmarcado aqui. Eu venho aqui, ó, no Object Snap, no botão direito, clico aqui e vou marcar o Endpoint, Midpoint, Center, Intersection. Nós vamos retornar aqui depois que eu vou, aqui eu vou retirar a tangente para não dar conflito aqui, né, conflito no caso, de informações lá no desenho. E vou dar um OK. Quando eu toco aqui, ele já me mostra o centro do círculo, né? Venho aqui e digito 25 de raio. Do Enter, está pronto aqui. Bom, como eu estou com esses comandos aqui ativos do Object Snap, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer outro círculo, eu vou copiar esse daqui, porque eu já sei a distância desse para esse aqui, tá? Vou vir aqui, ó, vou selecionar, aí vou fazer, eu não vou mover, vou fazer uma cópia aqui. Ó, reparem que quando eu toco nele, ele me mostra o centro, porque eu preciso fixar um ponto de cópia. Eu arrasco ele para cá, ó, vou estar ativando aqui, ó, para ele, tá? Reparem que ele me pede a distância agora. Qual é a distância? 150. Porque a cota ali, está me mostrando que no centro de um círculo tem 150. Então, eu vou aqui, venho aqui e digito 150, né? E do Enter. Pronto. Posso seguir com a cópia, mas não quero. É esta. Ali para mim é o suficiente. Eu já tenho já essa distância aqui. E agora ficou mais fácil, né? Porque eu sei que o círculo aqui menor do centro, ele tem 75 milímetros, né? A distância aqui desse ponto. Então, eu volto aqui de novo, círculo, clico aqui, boto, não, só posiciono, não clico. Olha, ele já marca aqui para mim, tá? Deixa marcado. Eu venho aqui, 75, que é a distância que eu quero para iniciar, ele já começa a abrir o círculo aqui. Qual é o diâmetro? Qual é o... Qual é o... O diâmetro no caso aqui seria 50, mas como ele está mostrando aqui na cópia o raio, vou pôr em raio, 25 de raio. Beleza? 25. Lembrando que eu posso vir aqui no círculo também pôr o diâmetro, mas aqui ele já está por raio, está vendo? Radians, ó. Center Radians, tá? Ele está por raio. Então, eu fiz o primeiro de 25, vou dar ENTER de novo, volto aqui. O segundo, 40. E eu tenho esse daqui, ó, que é um círculo também, essa parte aqui da peça, que ela tem 50. Beleza? 50. Entra, eu volto ao comando. Tem um círculo maior de 50. 50. Está pronto. Beleza? Tem outra forma também de fazer aqui, esse círculo, pela tangente, tangente e raio. Eu vou estar no próximo exercício, na próxima peça, no outro exercício, eu vou estar utilizando a tangente. aqui. Eu vou estar mostrando a vocês. Beleza? Agora, pessoal, eu tenho que voltar aqui, ó, no meu object snap, nas configurações e tem que desativar essas configurações aqui. E vou deixar marcado aqui só a tangente, porque eu vou fazer linhas tangenciais aqui, ó. Reparem aqui, isso aqui são linhas tangenciais, ó, ao círculo, tá? Eu venho aqui, quando eu posiciono aqui ele já me marca a tangente. Só clicar a outra tangente aqui, esc para sair do comando, enter e eu volto ao comando. O que eu vou fazendo? Esc, enter. Beleza. Isso aí, fiz aqui. Agora, é o nosso comando trim, né? Onde eu vou estar aparando aí o que está em excesso, no caso, no meu desenho. Tem duas formas, pessoal. Eu posso estar indo com o trim direto, tirando partes por partes aí, que eu não quero, entendeu? Ou eu posso estar delimitando ali uma área, né? Onde vai ser a área limite de cortes. Eu prefiro fazer assim, tá? Que fica mais, mais otimizado, né? No caso, no meu trabalho ali. Eu tenho muita coisa para fazer aí, tá? Então, eu venho aqui, tá? A tesourinha aqui do comando trim, só clico nela. Ele já pede aqui, ó. O modo aqui de seleção, tá? Eu vou selecionar esse limite dele. Reparem que eu não estou excluindo a linha. Só estou selecionando. Esse vai ser o limite aqui que eu quero. Beleza? Eu venho aqui, dou Enter. Daqui em diante, ele começa a fazer o corte, tá? Quando eu tocar aqui, ó. Ele corta essa parte daqui da linha e essa daqui. Se eu não fizesse isso, eu tenho que cortar aqui, depois cortar aqui, cortar aqui. Beleza? Então, eu venho aqui, ó. Já tiro. Venho aqui nessa parte toda e retiro. Aqui também. E aqui também. Beleza? Um S que não sai do comando. Poderia sair com o botão direito também. Mas eu, no caso, já acostumei a sair com o S. Vocês podem entrar com o comando direito. O botão, né? Do mouse com o botão direito. E tá saindo aí do comando, voltando ao comando. Tá, pessoal? Aqui tá a peça. Eu vou deixar a cota aqui pra vocês fazerem a cota aí, tá? Como exercício também. Só vim aqui, ó. Tá? Uma cota linear. Aqui, clicando no botão aqui, vocês vão ter, ó. De diâmetro, não é o nosso caso, vai ser de raio. Tá? Porque o nosso... Porque o nosso círculo aqui, ele foi construído a base da dimensão de raio. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Tranquilo? Vamos pro segundo aí. Então, pessoal. Aqui é a nossa segunda peça, né? É uma peça também de auxiliar, uma fixação. Onde eu tenho aqui um furo central. Tem dois furos aqui, ó. Um lado externo da peça aqui, né? Aqui, essa parte aqui, ó. Seria, no caso, uma nervura aqui, né? Um ressalto, uma parte alta. Se eu inclinasse essa peça aqui em 3D, né? Vocês estariam vendo aqui. Mas ainda não é o caso do 3D. Vamos chegar lá e fazer umas peças em 3D. Beleza? Tem duas formas também de estar fazendo aqui. Eu posso fazer pelos círculos externos, depois de fazer o interno. Ou posso fazer pelo interno, tá? E depois, os externos. Tranquilo? Eu vou fazer pela parte que vai facilitar mais. São esses círculos aqui, externos. Tá? Eu já tenho o raio dele, porque ele tem um raio de 16. E o círculo externo tem um raio de 9. Beleza? Vou pegar aqui, ó. Eu vou alinhar ali, pra mim ter uma... Uma direção melhor, né? Vou botar lá o primeiro raio tem 9. Vai, entra de novo. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu clicar no botão direito aqui, ó. Tá vendo? Eu posso repetir o comando círculo aqui. Tá? Eu só clicar aqui, ó. Eu tava com a tangente do outro. Eu ainda ativo aqui, ó. Eu tinha desativado. Vamos lá, vamos ativar de novo aqui. É bom que serve como exercício. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui pra tirar a tangente. Eu vou pôr o end point. Se não, o mid point. O centro e a intersecção. Beleza? Eu preciso dessa intersecção aqui. Pra ele estar posicionando aqui no caso. Então, vamos lá. Vou dar enter. Peguei o centro do círculo aqui. Dezesseis. Beleza? Entra. Tenho o primeiro aqui. Aqui, pessoal. Eu vou fazer também por cópia, ó. Eu tenho essa distância aqui, ó. Ele já me disse que é setenta e oito daqui pra cá. Ele tem outro que é setenta e oito. E aqui pra cá, setenta e oito também. Beleza? Eu venho aqui, seleciono. Vou fazer uma cópia. Eu não vou mover. Quero copiar. Pra direita aqui, ó. Eu vou fazer com setenta e oito. Entra. Beleza? Eu posso pegar outro ponto aqui, ó. E fazer aqui, mas eu vou deixar ele aqui marcado, né. O outro direito marcado. Selecionar essa peça aqui de novo. Porque ele partiu dessa daqui, ó. Ele escreveu uma... Aqui, aqui. Agora eu posso estar baixando aqui. Fazendo setenta e oito. Vou fazer a cópia aqui. Repare que ele não traz ela pra cá, ó. Tá vendo? Vou dar essa. Vou selecionar de novo. Vou pegar a cópia dela pra cá. E trago pra cá com cento eito. Beleza? Ó. Tá feito aqui. Bom, pessoal. Feito aqui o... Os círculos, né. Externos aqui. Eu vou estar fazendo esse círculo interno aqui. Tem duas formas. Eu posso fazer esses círculos aqui, todo. Fazer a peça e depois pegar os midpoints aqui, ó. Desse ponto e desse daqui. Ele tá fazendo esse círculo. Só que eu vou encurtar um pouco esse caminho aqui, né. Eu vou direto aqui. Eu vou fazer uma linha. Daqui, aqui no centro e círculo. Tá? Vou sair dela. Reparem agora. Vou pegar o círculo aqui e vou, ó. Ele vai me mostrar o centro dessa linha. Essa linha tá onde, pessoal? Como essa peça é uma peça simétrica. Esse endpoint aqui tá no centro da peça. Eu clico aqui, ó. E abro. O meu círculo interno tem quinze. Beleza? Aí depois é só eu vim ali e apagar a linha. Posso clicar nela aqui, dar um delete. Apaguei. Agora eu vou e faço o círculo externo dela. Beleza? Que ele tem vinte e cinco. Tem uns barulhinhos aí, pessoal. Pá, pá, pá. Porque eles estão fazendo a obra aqui ao lado aqui, tá? Acredito que não vai atrapalhar muito aí, né. Porque eu também aqui já tô até acostumado o dia todo com esse barulho. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer esses círculos aqui, ó. E reparem que ele tem, ó. Sessenta e dois. Que de cima aqui é vírgula cinco. E esse daqui tem cinquenta e dois vírgula cinco. Que na hora de digitar o card aqui, você tem que pôr ponto. Não pode pôr vírgula, tá? Então, vamos fazer. Como que eu vou fazer isso aqui, ó. Reparem que aqui ele tá tangente, ó. Tangente é esse círculo. Tangente é esse círculo aqui. E aqui também. Essa linha, né. Então, aqui, ó. No comando círculo. Vocês podem ver que tem aqui, ó. Tan tan rádio, né. Vamos pegar esse daqui. Aí ele vai pedir pra me especificar a primeira tangente, ó. Especifique o ponte, o objeto, o first tangent. Que é a primeira tangente, né. Eu vou marcar aqui. Ele pede pra mim selecionar a segunda, né. Second tangente. Aí ele me pede agora o raio, né. Nosso raio lá é de ponte. Sessenta e dois ponto cinco. Correto? Tudo bem. Entra. Só que eu fiz, ele ficou pra baixo. Deixa eu retornar aqui. Não quero esse raio pra baixo. O cara lá pra cima. Né. Ele fez, mas só que ele jogou pra cá. O cara lá pra cima. Vou voltar aqui, ó. Eu vou posicionar meu cursor pra cima aqui, ó. Tá marcado ali junto. Eu venho aqui e marco os meus. Vou posicionar na parte de cima aqui. Ele já deixou marcado ali. Sessenta e dois. E eu vou assim. Se eu pôr aqui, ó. Como eu fiz agora. Eu tava aqui falando. Não reparei. Eu deixei o cursor abaixo do cima. Assim ali, ó. Ele já marcou ele em cima. Beleza? Então vamos de novo, né. Vamos fazer aqui a parte de baixo. Porque ele vai continuar com a mesma medida. Tá. Vou dar enter aqui, ó. Ele vai voltar. Especifique o primeiro. Pronto, né. Está pedindo aqui. Por isso que é importante estar lendo. Ele não tá em tangente. Tem que voltar aqui em tangente. Quando eu dou enter, ele volta no center grade. Ah, não volta em tangente. Tem que clicar ali, ó. Aqui ele já tá com tangente. Beleza? Marquei o raio. Ele já deixou marcado ali, 62. Deixa eu pôr o cursor pra cá, ó. Só dá enter aqui. Beleza? Eu vou voltar em tangente aqui. Eu tenho que fazer esse lado. Só que agora eu tenho que modificar esse raio, tá? Tangente, tangente. O nosso raio agora, pessoal, é de 52,5. 52,5. Entra aqui. Vamos fazer o outro ali. Aqui ele já manteve ali. Você pode ver que a dimensão foi mais chica. Beleza, né. Vou vir aqui agora. Agora, agora é só cortar, né. Eu vou vir no comando trim, né. É o nosso exercício. Só que agora eu não vou especificar uma... Um limite, não. Aqui vai ter que ser direto, tá? Tá, pessoal. Agora nós vamos... Tá, pô. Fazendo o corte aqui, né. Vim aqui no comando trim, tá vendo? Aqui, né. Pede para selecionar, mas eu quero selecionar. Eu quero fazer o corte aqui, né. Aumentar aqui um pouco. Ele seccionou o círculo aqui em várias partes, tá vendo? Não era a minha intenção. Vamos começar a cortá-lo direto. Então tá aqui, pessoal, a nossa peça. Beleza? Vocês podem estar pondo as cotas aí, né. Como forma de exercício, como vocês fizeram na outra ali. Como eu não afastei muita peça, a parte do círculo ficou aqui em cima da peça, tá vendo? É só tapar melhor. Então é isso aí. Vamos para o próximo e último desenho aqui. Tranquilo? Então, pessoal. Esse é o nosso... Nossa última peça aqui, né. A gente está fazendo aqui. Vou estar associando também outros comandos. Beleza? Essa peça a gente está fazendo, pessoal. De início aqui, tá? Aqui eu tenho esse círculo aqui. Aqui eu tenho uma distância. E aqui eu tenho outro. Aqui tem um tico-ticozinho porque tem uma inclinação aqui, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês a configuração aqui do nosso orto aqui, tá? O orto-mode aqui, ó. Vamos estar configurando ele aqui. O polar dele também aqui. Nós vamos estar dando uma olhadinha, tá vendo? Pode ver que o polar está de 90 em 90. Nós vamos até deixar ele aqui de 15 em 15. Vou deixar ele ativo. Beleza? Então, vamos lá. Vou dar o comando S para sair aqui. Vamos fazer esse primeiro círculo aqui, né, que vai ser a base do nosso desenho. Vamos iniciar por aqui. Eu vou segurar ele. Vou especificar um... Vou pegar a direção dele ali. Vamos partir do nosso desenho daqui. Então, o nosso raio interno é de 22. De novo. Nosso raio externo é de 38. Certo? Vou voltar. Eu tenho aqui, ó. 95, né? A partir daqui, ó. De distância, né? Ele está marcando ali o centro. Ele está marcando ali o centro. com raio de 12 interno e o raio de 25 externo, né? Vamos ver se eu vou colocar aqui o comando. Aqui, pessoal, o que acontece aqui? Vocês reparem que, desse aqui, essa circunferência aqui, ó. Ele está marcando aqui, ó. Ele está me falando que o ângulo aqui de inclinação aqui desse círculo até esse aqui é de 105 graus. Se eu traçar, pessoal, uma linha aqui, ó. Isso é uma sacada de desenho, né? Vou traçar uma linha aqui. Vocês reparem que aqui, ó. Dessa linha até aqui eu tenho 90 graus, né? Então, essa inclinação minha aqui, ó. É só de 15 graus pra cá. Tá? Eu tenho os 90 aqui. 90 aqui. Vou subtrair, só vai ter o 15 aqui. Beleza? Então, eu posso fazer uma linha inclinada aqui de 15 graus. Só que pra isso, vocês reparem bem. Se eu vier aqui, ó. Circo, né? Eu vou pegar o centro aqui. Aí eu vou pegar uma distância aqui. Como eu já configurei ele aqui, ó. Ele tá passando todos os ângulos ali pra mim, tá vendo? E aí... Veja o quê que acontece. Essa escra aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, ó. Se eu deixar o meu horto aqui ativo, eu vim aqui, ó. Eu vou estar limitando essa passagem minha de 90 em 90, correto? Mas se eu vier aqui, aqui ele está de 15 em 15, por que que ele não passou lá para mim, no ortogonal, o ângulo de 15? É por causa disso daqui, você tem que vir aqui ó, configurações, está vendo? O trick ortogonal, ele está de 90 em 90, então eu tenho que pôr aqui na configuração para ele pegar todos esses ângulos, de 15 em 15, vamos ver se deu certo agora, ele está ativo, deixa eu entrar aqui, vou clicar aqui, vou arrastar para cá, reparem, para ESC aqui, vamos poder estar mostrando isso a vocês aqui. Vamos lá, eu venho para cá, a distância, reparem que agora ele está, de 15 em 15 graus, ele está me mostrando, certo? Então, eu vou vir aqui no primeiro 15 aqui ó, que eu tenho, que é a minha inclinação ali, só que ele tem uma distância pessoal, de 95, correto? Então é só eu digitar o 95 aqui ó, eu quero especificar o ponto centro de ciclo, 95, eu vou começar ele a partir ali, de 95, reparem, ele tem 12, correto? Deixa eu voltar aqui para ele, vou fazer o outro aqui agora, 23, então pessoal, feito isso, eu tenho aqui a inclinação né, eu tenho a minha peça aqui já com os furos, e esse furo aqui no caso, está com a inclinação aqui, se eu traçar uma linha aqui e aqui ó, e abrir um ângulo aqui, uma porta aqui, ele vai me dar os 105, tá? O que nós vamos fazer agora, nós vamos voltar por essas tangentes aqui agora, tá? Então eu vou de novo aqui ó, eu vou deixar só a tangente aqui marcada, tá? Vou pegar uma linha aqui e vou começar a marcar essas tangentes, pegar essa tangente aqui ó, tá? Esc, Enter, tá? Você sai, dá Enter, volta com o comando, vamos fazer essa tangente aqui. Essa tangente aqui do centro pessoal, como nós estamos fazendo exercício do comando Trim, eu vou estar utilizando uma forma aqui de fazer para mim estar aplicando o comando Trim, tá? Mas, se eu fizer aqui, passar essa linha daqui aqui, botar uma tangente aqui e depois vim conformar isso daqui, tem como fazer essa conformação, tá? Tem como também eu fazer só cruzar as duas tangentes aqui e depois eu vim aqui com esse comando meu aqui ó, de criação aqui ó, que é o comando Fillet ó, e fazer essa conformação ali, tá? Só que eu vou estar fazendo de acordo com o exercício. Então eu vou continuar aqui ó, com a tangente, daqui ó, vou passar um pouco para cá, tá? Beleza? Agora eu vou estar fazendo essa conformação aqui com raio, tá? Eu tenho um círculo aqui de raio 25, aí como eu faço? pela tangente, né? Vou tangenciar essa linha com essa aqui e vou fazer o meu círculo. Então eu venho aqui ó, tramitando Radians, Radians né? E vou, ele pede aqui para me especificar a primeira linha, tangente, a segunda, a segunda, o raio que eu tenho ali é de 25 e entra. Beleza! Fiz ali. Vou aumentar aqui ó, só para mostrar para vocês aqui, quando eu estiver aplicando o comando Trim. Vou pegar o comando Trim. Eu aumentei aqui ó, para poder soltar. Vendo aqui ó, onde vou aparar, tá? Pera aí, que eu vou ter ele como seleção, eu não quero ele como seleção, eu quero ele direto. Vou ter que dar Enter de novo, aí ele está direto. Repare que agora ó, ele não vai, que eu estava selecionando um limite ali. Eu venho aqui, eu venho aqui e tiro essas linhas internas dele aqui ó. Deixa eu voltar aqui ó, o problema aqui ó, tá? Deixa eu retornar aqui, eu vou tirar a linha de dentro primeiro. Um alto Trim. Agora sim. Beleza? Eu venho aqui ó, eu tiro aqui. Quando eu volto, está a nossa peça pronta, tá? Eu só vou fazer mais uma coisa aqui, só para confirmar aqui, pessoal. Seja esse, esse ângulo aqui, tá? Vou pegar aqui só para a gente fechar. Vou pegar uma linha aqui. Poderia ser um ponto linha, né? Vou pegar uma linha direta aqui ó. Deixa eu voltar aqui. Está desmarcando a tangente aqui, que eu quero marcar aqui. Mostra. Tem de ponte, as intersecções dele. Um recadinho aqui. O Center, eu não marquei. É bom estar errando assim, né? Já esses três aqui marcaram. Agora ele já marcou também. Beleza? E aqui também, o centro aqui. Vou pegar esse centro aqui. Se eles vão deletar. Puxou ali, não deixou eu ir até o centro não. Mas eu quero ela aqui no centro ó. Eu estou aqui ó. Beleza. Por que que eu fiz isso, pessoal? Pare que o próprio card, eu tinha puxado aqui até o centro, entendeu? Deixa eu deletar essa linha aqui e fazer outro aqui ó. Já está já. Batendo biela já esse card aqui. Tem que desinstalar, instalar de novo. Pô, mesmo vírus aqui no meu computador, né? Então eu vim aqui, pessoal. Vou pegar aqui o angular dele. Pela linha aqui ó. Ele me pede aqui no meu comando. Ele vai me selecionar, né? Vou marcar o A. Vou pegar dessa daqui, pra essa daqui. O cara está dando uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Olha lá ó. O ângulo me sente assim, viu? Como eu tinha dito no início do exercício. Aqui. E está aqui o nosso exercício pronto. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, tá? Comando trim, né? O exercício. Vocês façam aí, pausem o vídeo, vão fazendo, acertando, errando. Olha aqui, viu? Também errei. Isso aí não tem nada a ver, não. O negócio é final sair certo. Você tem que ter a informação, né? Do que você vai fazer, né? E a teoria que você vai pôr em prática. Só que como o card é muita coisa, muitas palavras em inglês, às vezes você confunde, você volta e acerta. Até você pegar o domínio, né? Da ferramenta. Beleza? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link com a playlist, né? Desses meus vídeos que estão titulados como AutoCAD para iniciantes. E lá tem o comando trim, né? Como você está acionando o comando, as suas configurações, características, beleza? Eu vou deixar também alguns links de curso para o de AutoCAD, caso você queira se aperfeiçoar cada vez mais nessa ferramenta. Beleza? E é isso aí. Se você gostou, peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Às vezes você quer que eu fale um determinado assunto, eu vou estar abordando esse assunto aí. Eu vou estar pesquisando aí, se eu não souber, né? Lógico. Eu estou trazendo a informação para vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu a todos que assistiram o vídeo até aqui, né? Me acompanhar. Estão me acompanhando aí na playlist. Quero agradecer os meus alunos que estão se inscrevendo, né? no canal, os alunos do curso mecânico. E também as pessoas aqui, né? Que estão navegando sempre na plataforma do YouTube e também estão se inscrevendo, deixando nos comentários. Então, é legal. Estão interagindo com o meu trabalho. Valeu? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.